Faz o buquê, buquê, sacado, grifado 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 Já vem, eu caldo Já vai Tá espelhado, dá uma rentada, faz o movimento Tô selado, fogo na bomba, fumaça no vento Do frente de lado, pro cima, por baixo, gemendo o batinho Com amor e com carinho Faz o buquê, buquê, sacado, grifado Vendo chup, 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 cabalho, grifado Já vai, eu caldo Já vai, eu caldo Cara de sacada, tá me lembrando Faz o buquê, buquê, sacado, grifado Vendo chup, chup, cabalho, grifado Já vai, eu caldo Já vai, eu caldo Cara de sacada, tá me lembrando Faz o buquê, buquê, sacado, grifado Vendo chup, chup, cabalho, grifado Já vai, eu caldo Eu vou me encaixando Ela que sofrada Vai me inventando Ela que sofreu Eu vou me inventando Eu show que chega e dá No olhar Ela que sofreu Eu vou me encaixando Ela que sofreu Eu vou me inventando Faz o look Porque tá todo Obrigado Faz o look Porque tá todo O que é isso? 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 O que é isso?